bom dia turma chegou ela a surpresinha aí ó a carabina hackstrike é de 5.5 e mais uma surpresinha que eu comprei já já vou abrir aquela primeiro vou abrir essa aqui vou começar a abrir aqui pra vocês dá um pauzinho aqui e abri-la pronto turma é veio os alvos os alvozinhos aqui a manual ela aqui aqui a coronha veio desmontada a coronha dela aqui vem a capa essa capa aqui já veio para botar a luneta já veio completa já especial para botar a luneta também vai aqui uma caixinha de chumbo da raça a bandoleira o óculos aqui a luneta luneta barri aqui o cano dela pronto dá um pauzinho aí turma já já volto aí com ela montada aí turma 130 anos da raça carabina a caixa dela aqui ó raça série solita para tocar de vermelho aqui ó 130 anos da raça e já volto com ela montada pronto olha a coroa a coroa o cano e agora a luneta roça 4.32 roça 4.32 olha isso dá boa pausa pronto vai lá ir montada já tá montada agora eu vou fazer um disparo com ela pra vocês verem não é muito bolinha não limpar aqui um pouquinho botar um chumbi e aí e aí a roda fala de espalho com ela e aí e aí lá vai eu tenho que firmar ali ó não vai ter esse controle não sei não desse jeito vai sobrar nada da rolinha vai ficar só o bagaço é forte pô dá outro pra ver e aí e aí tá misericórdia meu deus sou homem puta o governo não e aí pronto agora eu vou mostrar a luneta aqui vem o molde o molde da luneta agora eu vou não vou botar a luneta nela agora não vou esperar logo o stop o stop molde chegar pra colocar ela não arriscar não quebrar essa não e agora surpresinha aqui surpresinha aqui que eu comprei pra melhorar as firmagens vou encontrar uma uma agropro aí eu não sei mexer com aquilo aí comprei um celularzinho mesmo a pia aqui vamos ver aqui no não vamos arrasar olha como é ele oito doito da estoira vou abrir ele aqui, o carregador, olha ele aqui, o novo brinquedinho 4 câmeras traseiras, uma frontal, vai dar para fazer um vídeo bom isso aqui eu não sei o que é não olha, tem uma capinha para colocar ele, que eu nem sabia que tinha já a proteçãozinha dele, olha, que coisa boa olha, eita, até que veio um brinde, uma capinha eu vou mostrar a gente aqui e já vou até para finalizar o vídeo olha a diferença turma, das duas tá vendo turma, aqui ó, roça, 5.5, olha, quase um palmo, diferença quatro, oito dedos quase, diferença, turma, valeu turma, ficando por aqui agora vai sair umas filmagens boas, sai umas filmagens boas e essa aqui vai sair de férias, vai entrar de férias essa a Hacksan, não a Black Hacks vai entrar de férias um pouquinho e vou fazer umas caçadas com essa aqui, que eu acho Hacks Strike pronto, valeu tchau